Salve clã, beleza? Então, tô aqui hoje pra trazer mais um vídeo, o vídeo de hoje aqui é sobre o meu setup Eu nunca trouxe um vídeo desse aqui no canal, né? Eu sempre trago produtos aí que eu tenho, como a cadeira que eu já fiz review, o microfone Mas do setup completo nunca mostrei Vou aproveitar aqui que eu voltei ao meu apartamento por causa do início das aulas aí Então eu voltei de novo à minha casa E aproveitei aqui, montei o setup inteiro Vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrar cada detalhe aí do setup E também falar um pouco das futuras aquisições que eu quero fazer e o que eu planejo Planejo também documentar tudo que eu for mudar aqui no setup Pra daqui a um tempo eu trazer mais um e mostrar tudo que mudou, né? Pra vocês Vamos começar aqui pela cadeira, né? A cadeira é uma DPX GT5 É uma cadeira aí que tá na faixa atualmente de uns quase 600 reais Comprei ela no início da pandemia, onde os preços estavam mais reduzidos Ela é uma cadeira importada E eu dei azar que ela veio meio torta ali Aqui tem 2cm a mais do que... Aqui eu tenho 2cm a mais do que aqui Então deixou ela um pouquinho torta Mas eu tava usando uma de madeira, não quis devolver Porque é inviável pra mim ficar sem cadeira Antes ficar sim do que sem cadeira, né? Não é uma coisa que chega a incomodar demais Mas incomoda um pouquinho sim Mas é uma baita de uma cadeira Tem review aí no canal, vai tá linkado aí pra vocês um card, né? Vamos aqui pra parte da mesa Pra mostrar um pouco dos periféricos Aqui é uma flanelinha que eu uso pra limpar poeira, né? De microfibra, que não solta pelo Então Vou começar aqui pelo mouse Que é um CM Storm Alcor Da Cooler Master, né? É o Alcor Ele é um baita mouse Comprei em 2015, se não me engano Tá aí comigo até hoje, em 2021 É um baita do mouse O único problema dele é que ele deu double click aqui nesse botão Mas de resto tá tudo funcionando tranquilo O scroll dele é muito bom Eu não mudo muito de DPI Então eu quase não uso esses botões, né? Mas é um ótimo mouse O mousepad é um básico da OX Acho que se não me engano é 40x33 Alguma coisa assim É um mousepad ok Tipo, serve demais pra mim Muito bom Tipo, não tem nada a reclamar Só o tamanho um pouco Mas acaba que a minha mesa não é muito grande Mas futuramente tô planejando em trocar pra um da HyperX Fury S lá, né? Queria pegar o Xtended Mas eu não sei se vai dar na minha mesa Mas planejo sim trocar o mousepad Agora Mas o mouse eu não pretendo trocar por enquanto Aqui tem o meu teclado Que é um da Cooler Master também Master Kiss Pro M Switch Blue É um baita de um teclado É muito bom Adoro esse teclado Foi o meu primeiro teclado mecânico Comprei ele em 2018 Tá aí praticamente novo comigo Ele tem muitas... Ele usa tipo micro USB aqui embaixo Então o cabo é removível E... Muito bom Eu tava em dúvida na época Em pegar o RGB ou o branco Só que a diferença de preço tava bem alta Na época era R$200 a diferença Não tem nada a reclamar O LED dele é muito bom O branco é muito bonito E acho que é um baita de um teclado Muito bom Não planejo trocar tão cedo Vou falar aqui um pouco do meu microfone agora É um microfone aí da Samsung Samsung Go Mic Tem review aí no canal Vai tá linkado pra vocês no card É um microfone muito bom Ele é portátil Eu acabei comprando esse pedestal aqui pra ele No mercado livre Já também tem uns dois anos que eu comprei o pedestal Ele eu já tenho há mais de três anos Eu comprei ele em 2017 É um baita do mouse Tem essa base aqui Que dá pra pregar em notebook Ele é muito portátil Mas eu acabo usando mais ele aqui no setup parado mesmo Mas em relação ao preço Paguei muito barato nele E... Até hoje ele é muito bom O áudio dele Lógico que eu acho que ele tem um pouquinho de chiado Mas eu falo aqui no review também Vai tá linkado pra vocês no card Eu falo no review Que... É um microfone muito bom Eu acho que vale cada centavo dele Vou falar aqui do mouse bang Esse aqui é o mouse bang da OX também Muito simples É... Acho que na época foi 30 reais Eu ia fazer uma compra de um produto E eu tava com o dinheiro separado E o produto entrou em promoção assim que eu fui comprar Aí... Tava sobrando 30 reais Mas eu fui e vi que eu queria um mouse bang Porque o... O feed desse... Desse mouse não é tão leve assim, sabe? Ele acaba enchendo o saco Então eu acabei comprando... Esse mouse bang Muito bom Faz a função, né? Vou falar aqui pra vocês do... Meu... Da minha placa de som Eu trouxe vídeo aí no canal Vai tá linkado pra vocês no card É uma placa de som da Orico Comprei no AliExpress Bem baratinha Muito boa O áudio é muito bom A captação do microfone também Fica muito boa E... Muito top Muito top mesmo Falar em amplificação do fone Esse microfone tem amplificação própria também Pra retorno E inclusive ela... A amplificação desse microfone é até melhor Do que a da... A da placa de som Porque é pra retorno E parece que a qualidade é extremamente alta E é um dos pontos muito positivos desse fone aqui Desse microfone, né? Eu tenho uma Echo Dot Terceira geração, né? Comprei aí na Amazon Há mais ou menos uns... Cinco meses Tá aí comigo Muito boa Alexa Olá Olá Desejo um bom dia Viu? Braba E... Ali eu tenho meu relógio Que eu uso no meu celular Uma garrafinha d'água E aqui vamos pra parte do monitor, né? Esse aqui é um suporte de monitor da ELG É... LG Não sei como é que fala É... Ele é o F80N É um muito comum aí no mercado Direto tá em promoção É um baita de um... De um suporte de monitor Que eu utilizo aqui pra... Pra tá movendo meu monitor Liberar um pouquinho de espaço De baixo aqui Como eu mostrei pra vocês Por que que ele... Por que que eu gosto desse... Desse suporte? Porque eu, por exemplo Estudo... Eu uso pra estudar E pra jogar Pra assistir filme Então eu tenho que ficar mudando a posição do monitor, né? Direto Então... É um baita É um baita de um suporte Recomendo bastante É um pouquinho chatinho de lidar com ele, né? Mas quando eu fui comprar o monitor Que eu já vou falar Tinha a versão do meu monitor com ajuste De altura E a versão do monitor sem ajuste de altura E... Que era R$200,00 mais barato Eu acabei pegando a sem ajuste de altura E peguei os R$200,00 e comprei o monitor É... O suporte do monitor, né? Falando do monitor Então, galera O monitor é esse daqui, ó É um da ASUS Da... É... VP29... É... VP249QGR É esse modelo aqui, ó Igualzinho É esse que eu comprei Acabei comprando aqui na Kabum É... Numa promoção que teve esses dias pra trás E já tô com ele há um mês E é muito bom Ele é painel IPS Que é o melhor painel pra monitor que existe É... Ele também tem 144 Hz de frequência de atualização E 1 MS de atualização de imagem, né? Então é um monitor muito top É... Tinha a versão dele que era um pouco mais cara Que vinha com ajuste de altura Não é essa de 27, não Era uma de 24 também Era esse da TUF aqui, ó Na época tava... A diferença Tava de R$200,00 E ele vem com ajuste de altura Acabei pegando esse sem ajuste Pra comprar o suporte monitor, né? Mas enfim É um monitor ótimo Não tem nada a reclamar Ele inclusive tem até Caixa de som embutida Que eu não uso muito Eu uso pelo Bluetooth O som da Alex aqui Agora a gente vai pra parte do meu computador, né? Eu trouxe um vídeo aí no canal Falando... Eu montei ele agora na pandemia Em dezembro É um baita computador É... Eu tentei economizar o máximo E eu consegui... Acho que um preço bacana nele, né? É... Ele é um... Um gabinete que tem... Trouxe vídeo aí no canal Foi acho que o penúltimo vídeo do canal Shao Dragoon É... Ele tem um Ryzen 3500X Que eu importei da China Por preço, tipo, muito bom Também importei a... A memória RAM da Gloway Que é uma outra memória que tava muito em conta Acho que é 3000 MHz Comprei na China também Muito bom É... A fonte é uma de 600W VTE da Kougar É... Que eu comprei acho que na... Na Terabyte O Deep Cool também comprei na Terabyte A placa-mãe também comprei na Terabyte E... Isso aqui eu comprei na Kabum, né? Esses... Essas ventoinhas acabei comprando na Kabum Às 8 Também trouxe um vídeo aí no canal Vai estar linkado aí no card pra vocês E... Eu já tinha... Já possuí um SSD Que eu tinha... É... No meu antigo computador E também possuí essa... 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 Placa de vídeo, né? Que é a 1050 Ti Que é uma placa de vídeo que consome quase nada de energia E tem um desempenho muito bom Dá pra gravar Tudo tranquilo Roda o jogo que eu jogo De boa Esse aqui era um HD do notebook meu Que acabou estragando Acabei colocando ele aí E aqui também eu comprei um HD de 1TB usado, né? De 2012 E é um baita Tem 16GB de RAM Ryzen 3500X Ryzen 5, né? 1050 Ti de 4GB E 240 de SSD E 2TB de HD Nesses dois, né? É um PC muito bom Acabei montando aí agora Na pandemia E não tem nada a reclamar Roda os jogos Tudo que eu jogo Edição Tudo De boa E... Isso aqui é um adaptador É... Bluetooth 4.0 E... Aqui tá um pouco Do cable management, né? Bem ruimzinho Mas... É porque eu ainda não tenho espaço Pra colocar o... O... O roteado ali da NET E é o que eu fiz um... Tipo um rolezinho aqui Pra grudar o... Os filtros de linha, né? Mas é esse aí o setup Se vocês tiverem alguma dúvida Comentem aí no canal Dá a opinião de vocês aí É... Mostra também o que vocês têm em comum comigo aqui E é isso aí Tamo junto É... Se gostaram deixa o like Se inscrevam aí no canal Que vai ter mais vídeos sobre isso De setup De coisas que eu vou estar adquirindo aí Pra... Meu setup, né? É um setup pra estudar Pra jogar Pra lidar aí com as coisinhas do canal também, né? Muito obrigado pra quem assistiu Se gostou deixa o like Se inscreva aí no canal E é isso aí Até o próximo vídeo Falou!